Mas a sua festa foi divina, Glória. Você gostou? Eu adorei. Show de borsa nova, cabaré, como é que foi? Tiro, roubo de joias. Não, foi divino. Eu não vou me esquecer tão cedo. Eu acho que eu não vou me esquecer tão cedo, minha cara. Mas você já conhecia a Marta, Mumu? Já, já nos conhecíamos, sim. É verdade que de um ano pra cá você mudou muito pra melhor até? Bem, eu acho que todos nós mudamos, não é? É verdade, mas ainda ontem falávamos em você, Marta. Falavam. Quem? Álvaro, claro, e eu. Álvaro, cada quatro palavras, cinco falam em Marta. É verdade, Glória. Tia Fausta, eu queria falar com a senhora, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que é difícil, mas eu tô tentando reaproximar o Luiz Fernando do Barreto. Mas por que você? É pra ajudar, tia Fausta. Você sabe, ele não consegue emprego de jeito nenhum. E tem um gênio do cão, um orgulho. Eu tenho medo que isso acabe estragando o casamento dele com a Cristina. Ah, sei. E qualquer ameaça ao casamento dele com a Cristina representa uma ameaça ao seu casamento também. Eu não quis dizer isso. Mas é a verdade. Pode deixar. Eu vou falar com a Cristina e Barreto e vou resolver isso de alguma forma. Então, dona Tia Fausta, eu vou entrar um pouquinho, tá? Sem me dar licença. Claro. Gostou da tarde, Glória? Foi divina, Fausta. Aliás, há muito tempo não tem uma tarde tão gostosa e tranquila. Outra noite, na sua festa, você me deu a notícia que uma amiga minha estava chegando da França. Ah, sim. Sim. Ah, Charlotte de Ponte. O que tem Charlotte? Charlotte de Ponte foi chegar por esses dias ao Rio de Janeiro. Mas era tudo o que eu queria na vida. Verdade. É, eu soube que ela tem um projeto de uma revista feminina debaixo do braço. É. A primeira revista inteligente feminina no Brasil. Eu adoraria investir nesse projeto. Você me faz a favor? Ah. Assim que ela chegar, você me coloca a par? Mas é claro, Márcia. Não, vamos fazer mais. Acho que vou convidar você para um jantarzinho essa semana. Que tal um jantar oriental? Eu acho esplêndido. Ah, que ótimo. Vocês me desculpem, mas eu tenho que ir. Há muito tempo que eu não via você, Marta. Marta e B. Eu soube que você abriu uma distribuidora. Realmente foi um ano muito bom para mim. Será muito melhor. Sabe, Fausta? E eu pretendo tornar a Marta representante dos maiores joalheiros da Europa. Ela muito breve será uma mulher muito rica. Ah, está totalmente americanizada, né? É, brother. Eu acho que não é para o seu rio, que é um esquema. Obrigada. Tchau, Yor. Tchau. Bah! Bah! É, você entra como se ainda morasse aqui, né? Você se esquece que aqui não é mais sua casa. Deixa de ser implicante, Bah. Tem alguém em casa? Ninguém. Ai, ótimo. Então eu vou tomar um banho e lixo uma roupa da Ana, tá? Olha, só não me faça bagunça, não, hein? Bah, eu não sou mais criança, Bah! Essas meninas... Não posso esquecer de entregar essa carta para a Ana, gente. Acho que eu vou deixar ela bem aqui, sabe? Não, 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 não. Olá, Bah. Ih, falou no diabo. O que é que houve? Essa carta maluca que veio parar, tirando minhas coisas, não sei como. Que carta? Olha, eu acho que ela veio dentro da minha cestinha, no dia que eu fui lá cuidar do neném com a Cris na festa, acho que ela veio dentro porque, não sei, apareceu aqui, aí? É pro Luiz Fernando, do pai dele. Peraí, Bah, não tô entendendo nada. Uma carta pro Luiz Fernando, do pai dele? É, é. Mas o pai dele morreu tem mais de um ano, Bah. Como é que é isso? Mas, mas... Como é que essa carta veio parar na sua mão? Que coisa estranha. Bom, de qualquer forma, deve ser importantíssimo, né? Não, não.